Começou, começou, começou a luta, olha lá, olha lá, o rimê começou, começou a luta e o pessoal já começa a ficar com medo do rimê, olha lá, começou, começou um bocado lá vai, olha lá, vamos ver, vamos ver, o povo vibra, o povo gosta, olha lá, olha a porrada pra valer mesmo, olha aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, olha, vem. Olha aí, olha a mãozada, olha a mãozada, olha lá, o rimê é com lá, lá vem, eita, e a fera continua só, olha lá, olha lá, meu Deus do céu, olha lá, olha lá, e as na porrada, e as na porrada, olha lá, olha lá, olha lá, todo mundo tá correndo aí, ó, está ligeiro, rápido de baixo, olha lá, olha lá, olha só, lá vai, meu Deus do céu, esse rimê é maluco, Mais maluco é isso, olha, coitado, é morrada mesmo, tá aí, 5 latados, o público vibrando e o rimê, sendo um sucesso do 5 latado, começou com mais de 20, e tá aí, olha lá, vamos ver, vamos ver, essa aí encarou, esse aí, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, Ai meu Deus Tempo Tempo E a torcida Vibrando com o Rimet Hoje está ligeirinho Está muito rápido mesmo Tem pouca gente para concluir a luta Essa ideia não aguenta mais 5 minutos O Rimet hoje veio com força total Pegou muita corda Desfilou nas ruas do Crato Convidou as pessoas Tentou fazer um grande desafio A luta que ele está conseguindo Não é brincadeira É rápido A fera é muito veloz Vamos ver Começou Recomeçou a luta Tem apenas 6 O Rimet tranquilo Só encarando Só encarando Vamos ver Começou Está vendo? Está vendo? Está vendo? Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ai meu Deus Ai Ave Maria Ai Coitado Coitado Esse aí Esse gordinho Está enfrentando mesmo Olha Está enfrentando mesmo Vamos ver como é que vai acontecer Olha lá Olha lá Olha lá Ai Derrubaram o Rimet Derrubaram o Rimet Derrubaram o Rimet Olha o Rimet Levou a pior Agora